Supermercados BH, aquele que tem sempre pertinho de você, melhor preço, melhor qualidade, melhor atendimento. Chega ali, você pensa que ali da Francisa na Grande Lima, você tem toalete, você tem água gelada pra você tomar, atendimento é um negócio fantástico. Olha as ofertas que terminam nesse domingo, segunda-feira tem mais. Olha só, a cebola amarela, 2,98 quilos. Eu nunca vi um negócio desse. Cebola amarela, 2,98 quilos lá no BH. O biscoito creme cracker, maisena Richester, pacote de 200 gramas, 1,48, 1 real e 48 centavos. Aí vamos em frente. Filezinho de frango, ô delícia. Ceara, sassame congelado, pacote de 1 quilo, 10 reais e 90 centavos. Mas dá pra fazer uma festa, dá pra fazer uma festa. Refrigerante, Guaraná Antarctica, Pepsi, 3 litros, 5,98. 5,98. Olha lá. Ah, que maravilha, Melana. Linguiça de frango rivele. Eu vou sair daqui agora voando, porque eu fui lá pra comprar e esqueci. Fecha às 9, dá tempo suficiente. Preço, 10,90. Só no supermercado BH você encontra essas barbadas. É a empresa varejista que mais cresce em Minas Gerais. Visto, posto, colocado e dito... Carlinho tá procurando alguma coisa aí. Fala arbitragem do jogo do Aré, que eu tô com muito medo dessa arbitragem. Depois daquele roubo contra o São Paulo, aquilo foi uma vergonha. Aquilo foi uma vergonha. E o Tribunal, o STJ já tirou o dedo da reta. É, lógico. Como sempre, né? Não, mas aquilo ali, Melana, é um erro imperdoável. E o São Paulo também, né? É, o São Paulo também não vai entrar. É, o São Paulo também não vai entrar. Pô, não podia. Se começou o jogo, acabou. Mas o lance foi irregular, né? A questão também é assim, né? Mas peraí, Melana, mas aqui... Houve três erros. Do árbitro, do VAR e do assistente, caramba. Então, pra que que deixou começar o jogo? Faltou uma sintonia. Não. Faltou uma sintonia. Aquilo ali, ali houve má intenção. Bem, arbitragem do jogo do América contra o Oeste que está rolando e 0x0 por enquanto. O árbitro central é o Denis da Silva Ribeiro Serafim, assistentes Pedro Jorge Santos de Araújo e Brígida Cirilo Ferreira, ambos de Alagoas. Eles não colocam um árbitro FIFA pra apitar o jogo da segunda divisão. É lamentável. Vamos falar do Cruzeiro? Que está prontinho. Aquilo que eu falei ontem, anteontem, com vocês. Cruzeiro jogou. Hoje é sexta. Cruzeiro jogou terça-feira. Fora. Quer dizer, viaja, chega na quarta. Os caras não são de ferro, nós somos seres humanos. Embora eles sejam atletas de futebol. Mas são gente. O tempo é muito curto. Mas o entusiasmo lá, meus amigos, está grande. Vai repetir o mesmo time. Eles queriam, inclusive, muita gente apostando que entraria o Matheus Pereira na lateral esquerda, mas não. Vai jogar o Patrick Blake. Blake. Você tem a coisa da tela? Olha aqui. Não é o provável. Esse é o time do Cruzeiro pra vocês analisarem. Fábio, Raul Cáceres, Manuel, Ramon e Matheus Pereira. Não. Patrick Blake. Adriano. Está recebendo muitos elogios do Filipão. E Jadson Silva. Esse é o da base. Ayrton Regis, William Potker e Rafael Sobbs. É um bom time. Repetindo, o mesmo que venceu a Chapecoense lá em Chapecó. Agora a palavra de vocês. Eu continuo dizendo ao Filipão. Cuidado, cuidado que você vai se arrepender. Porque o Patrick Brey não é o jogador que você está dizendo que ele é. Ele não tem nível técnico que você acredita que ele tem. Então, eu quero crer que quando o Matheus estiver no nível físico adequado, ele será titular. Eu não tenho dúvida. Vou aproveitar aqui, Melandro, para te ouvir. Dê um abraço aí para quem é eu? É, para Adelmo de Timóteo. Cidade de Timóteo nos acompanhando. Adelmo, forte abraço. Obrigado. Pena que você não falou o time. Mas falou... Cruzeirense? Ô! Ó! Abraço apertado, suspiro dobrado. Ê, Adelmo! Ganha hoje e ganha na América? Adelmo, ser franco pro senhor. América... América eu tenho medo. Um grande abraço para Timóteo, Fabriciane, Patinga. Está tudo ali na... Vale do Aço. Vale do Aço. Família da minha esposa de lá. Você ia falar a verdade. Ramon, não pelo resultado que ele conseguiu contra a Chapecoense, mas esta é a melhor formação do Cruzeiro. No meu entendimento, esta é a melhor formação. Tem, inclusive, condições de evoluir. E se o Cruzeiro jogar com o mesmo poder de concentração que jogou contra a Chapecoense, hoje vai conseguir também um ótimo resultado diante do Confiança. Precisa jogar com aquela concentração. O time inteiro com o objetivo de chegar ao gol. Não importa que o adversário vai chegar, que vai vir jogar aqui por uma bola. É muito óbvio isso. É muito claro. Eu vi, inclusive, alguns jogos do Confiança e me surpreendeu alguns jogadores. Inclusive, aquele Serginho. Serginho que foi do Galo. É o volante do time. Estou acompanhando para ver quais são as chances dos times meninos. Serginho que jogou no Galo, no meio. Do Galo, você viu? Volante. Do Clube Atlético Mineiro? Não, é da intimidade. É da intimidade. É da intimidade. Do Galo. Esse é íntimo. Do Galo. Eu falei do Clube Atlético. Serginho, sei quem que... Vai, velho. É um jogo que o Cruzeiro realmente afirmar. Opa! O Coelho abriu o placar lá, gente. Tá ligado o povo. Quem fez? Desculpa eu te interromper. Não, não, mas... Saiu um gol. A Mega acho que vai enfiar desse time lá os três. Primeiro gol do América. Hein? Primeiro gol do América. Ah, diz o... Ramon, a questão no futebol, o Carlinhos também acompanhou muito isso, principalmente na Série B, é a regularidade. Quando você consegue uma regularidade, você vai longe. E o Cruzeiro, com o Filipão, ele alcançou essa regularidade. Ele tem um equilíbrio. E precisa apenas, dentro do que foi noticiado hoje, falado muito, e o torcedor, o Cruzeiro sabe perfeitamente disso, é melhorar o aproveitamento agora aqui em casa. Principalmente dentro de casa, né? Melhorar o aproveitamento em casa e a time vai realmente pra aproximar dos quatro primeiros. Melano, mas foi um erro. Tentar acertar é errado. Ney Franco e Anderson Moreira. Mas foi uma tragédia. Acho que até pior que o Abel fez. Não, pior não. Pior que o Abel ninguém... Difícilmente vai ter um aqui. Pior que o Abel... Mas, Ramon, talvez não foi pela condição financeira... Não, mas não conseguiu ganhar. Pela condição financeira, por isso o Cruzeiro fez a opção pelos dois. O financeiro do Cruzeiro não melhorou nada. Até hoje, pra mim, deve ser surpresa pra vocês, o Marcon Barbosa entrou na justiça contra o Cruzeiro. Marcon, eu sei que você me mandou mensagem que tá acompanhando o programa em Belém do Pará. Você sabe a consideração que eu tenho com você. Mas não gostei da sua atitude. Poderia vir conversar, você tá sabendo que o momento é difícil financeiro? Achei uma bola fora que você deu. Marcon Barbosa. Marcon Barbosa. Trabalhou no marketing. Aliás, foi o Valdir Barbosa que o levou pra lá na época do Cruzeiro. Ficou muito tempo no marketing. Depois foi pra diretor de futebol do Cruzeiro. Sempre teve o respeito de todo mundo. Ele é um sujeito educado, mas não podia ter feito isso com o Cruzeiro. Sinceramente. Agora não era o momento. De jeito nenhum. Me perdoa, mas bola fora. Fala, Carlos Cruz. Fala, Elton. Eu já concluí. A questão da irregularidade. O Cruzeiro atingiu com o escolar essa irregularidade. Que isso que é importante. Agora precisa da produção, do equilíbrio de produção. Com a mesma eficiência da vitória sobre o Chapecoense que tem hoje diante do Confiança. O Filipão trouxe um know-how pro Cruzeiro. Trouxe a moral que o Cruzeiro precisava. Ele trouxe todo esse know-how. Essa regularidade é importante. Eu me lembro muito do Carlinhos falando isso no início do campeonato. É campeonato de regularidade. Quem tiver a maior vence. Se classifica. É assim que funciona. Agora, desse time de hoje, eu só mudaria mesmo o Patrick Brey. Eu colocaria o Matheus Pereira no lugar dele. Por quê? Ele joga um futebol simples, mas um futebol muito objetivo. Ao passo que o Patrick Brey, ele vai até bem no ataque. Na parte ofensiva. Mas na parte defensiva, que é a primeira parte do lateral, eu não o vejo com bom desempenho. Então, se a gente somar uma coisa com a outra, eu acho que o garoto, o Matheus Pereira, até pra ganhar mais moral, precisa de jogar. Talvez a Elton. Eu até concordo com você, mas o Filipão deve ter as suas razões. Porque ele é inteligente. Ele tá querendo ganhar. Ele precisa ganhar. Ele tá com sete jogos sem perder. Tá? Algum motivo ele tem. Inclusive, ele tem credibilidade pra fazer isso. Ele tem. Pois é. Mas ele não pode queimar cartucho também, não. Porque o Cruzeiro não pode perder ponto, não. Talvez ele esteja mantendo o Patrick Brey, porque ele vai ter que propor o jogo hoje. O Cruzeiro vai ter que jogar. Vai ter que sair pro jogo. Ele vai poder ficar naquela esperando, como ficou esperando a Chapecoense. Então, talvez por isso, ele esteja optando pelo Patrick Brey. Porque se de fato ele é inteligente, ele deve perceber a diferença de um pro outro. É, mas o Carlinhos também tem até aquela razão. Porque, sinceramente, todo mundo percebe. A torcida inteira percebe. Carlinhos. Então. Mas também tem a questão também. Você acompanha futebol há muitos anos. Você sabe perfeitamente disso. Técnico. Técnico. O Nilton tá mandando um abraço pra toda a bancada do bairro Castelo. Meuzinho. Que o Cruzeiro ganhe 2x0. Obrigado pela sua participação, viu Nilton? Nilton, um abraço. Ramon, o técnico. O técnico gosta. Olha, pode só ir lá na pizzaria do Gudão, hein? Isso. Avenida dos Engenheiros, 495. 495. Eu tô bom de cabeça pra caramba. Viu, Nilton? Vai comer uma pizza. Lá tem uma batata, velho. Ramon. Ninguém dá receita, não. Pizzaria do Gudão. A questão também. O técnico. Você sabe de todos nós que sabem o que ele também diz. É um batata. Viu? Nós sabemos perfeitamente. O técnico não gosta de aceitar a pressão de torcida, não. Ele é a cabeça dele. E daí dá mais quem? E daí dá mais quem? E daí dá mais quem? Isso é futebol. Mas ele tem conduzido as suas entrevistas de uma maneira espetacular, pedindo a compreensão do torcedor que o Cruzeiro tem que botar os pés no... Ele tá faltando pra eu falar, gente. Peguei um time e... Tá, mas ele também... Lá embaixo, na terra. Ok, ok. Ele também não tá fazendo favor pro Cruzeiro, não, né? Não. Não ganhamos, né? Senão não vão ficar aqui. Carlinhos, peraí. Entendeu? Não é isso que eu tô falando. Por favor, você tá cansado de saber que... Mas então... Todo mundo tá nos assistindo. Ele tá recebendo por isso. Exatamente. Ele mesmo já falou. Eu não tô fazendo favor ao Cruzeiro, não. Eu estou recebendo o Cruzeiro. Foi ele que falou. Agora, tem torcedor que é tão fanático, velho, que é tão fanático que acaba atrapalhando. Atrapalha quem tá trabalhando. Só que com ele, pela moral que ele tem, que ele tem respeito. Eu, por exemplo, eu sei que você tem também, qualquer um de nós aqui. Tenho respeito por ele. Claro. Ele sabe tratar as pessoas e a profissão dele. Tem 70 ou 72? 72. 72. Mas tá inteiro igual o coco. Tá mais firme do que pós da semelha. E tomara que Deus os ajude. Cruzeiro 9 e meia, viu gente? Cruzeiro 8, 9 e meia. Continue mandando a sua mensagem, meu amigo. 996-428-473. Pra quem mora na cidade de Minas Gerais, é 31, o DDD. Mande, tem muito tempo pra você mandar mensagem pra gente ainda. Tá bom? Vamos pra mais um intervalo e já voltamos. Tchau.